O Irapuru O Irapuru Onde é que estás tu? Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Eu não te vejo mais a brincar Com as borboletas azuis Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Eu não te vejo mais a brincar Com as borboletas azuis O Irapuru Onde é que estás tu? O Irapuru Onde é que estás tu? Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Eu não te vejo mais a brincar Com as borboletas azuis O Irapuru Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Eu não ouvi mais o teu cantar Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Eu não ouvi mais a brincar Eu não ouvi mais o teu cantar Curumi, onde é que estás tu? Itaúba, Cumaru, Jatobá Nem o João de Pau vai mais pilotar Não vejo o lindo azul da arara A capivara, Esquihara O peixe boi não se vê mais no capim O tapu e o choro, enfim Não vejo o lindo azul da arara A capivara, Esquihara O peixe boi não se vê mais no capim O tapu e o choro, enfim Oh, Irapuru Onde é que estás tu? Oh, Irapuru Onde é que estás tu?